Fala galera, olha o meu abicão aqui ó, pimba! Hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo E eu fiz um deck bem barato Deck bem barato mesmo E eu vou lutar aqui num 2v2 Não, num 2v2 não, um pouco de 3 A gente tem aqui 1.0 DLG O meu deck dá 1.8 DLG, é muito barato Vamos lá Vou jogar aqui Olha a minha apelidade Bota aqui, bota aqui Bota aqui o ceguinho Agora vai na fúria neles Vai aqui Vou acabar com eles aqui, ó Acho que a torre já dele já caiu Vamos lá O que eu vou fazer galera? Joguei o tronco Eles estão sobrevivendo bem E aí 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 Eles tiraram a minha torre Eu pedi Com deck barato Eu Com deck barato Vamos pra próxima Pronto galera Já tô na próxima batalha Tô nervoso Tô nervoso Eu vou Vou ver que faz barato Eu já vou tacar tudo Porque já vai voltar tudo de novo E aí E aí E aí E olha que essas cartas baratas Elas dão um dano Tacas Caraca Eu tenho que jogar o tronco Nossa Já acabou que matou Tá Eu também Acabei que matou Eu também Mas tudo bem Vem lá Vem lá Vem lá Eu vou atirar um tronco Lá Nossa Eu já quero atirar agora Vamos lá Zap 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL